Muito, mas muito cabelo mesmo. Longos e lindos. E dava um trabalhinho pra cuidar. Mas Mariana, de 7 anos, nem pensava em cortar. Só deixava tirar as pontinhas. Porque eu achava o cabelo grande. Bonito. Mas ela mudou de ideia depois de ver um vídeo na internet. Uma criança com câncer que ficou muito feliz depois de ganhar uma peruca. Minha mãe me mandou um e-mail pra Mari, da Cabela Alegria. E daí ela viu e respondeu. E aí eu surmitei um monte de peruca. Eu fiquei muito animada que eu ia ter uma peruca que eu ia lá escolher. A minha mãe falou assim que ela ia me mostrar um vídeo. Aí ela mostrou e aí eu decidi cortar o cabelo. E essa decisão acabou incentivando a irmã dela, a Nicole, de 11 anos, a fazer o mesmo. Foi porque ela decidiu doar o cabelo dela. E aí eu também tive vontade de ajudar a doar também as crianças que não têm cabelo nenhum. Cabelo amarrado entra em cena a tesoura. Novos visuais e muito amor em forma de cabelo. Muito legal. Gostou? Sim. Eu estou feliz porque alguém vai ganhar um cabelo e vai ser feliz também. Orgulho enorme pra mãe das meninas. Eu estou muito emocionada, né? Porque a gente vê na ação, na atitude, aquilo que nós ensinamos dentro da palavra de Deus, elas fazendo na vida. E a boa ação das crianças já se multiplicou. A Patrícia viu e quis também fazer parte dessa corrente do bem. E agora, com a Graciele ter falado da boa ação das meninas, eu me comovi também com a boa ação e resolvi doar também. Cabelos cortados, cada um deu mais de 30 centímetros. E agora, eles serão levados pro Hospital Araújo Jorge, que atende pessoas com câncer. E é pra lá que a gente vai. Cabelos entregues, missão cumprida. Dali, as madeixas seguem para um ateliê parceiro do Hospital Araújo Jorge. E viram perucas, como essas. Os cabelos são doados para os pacientes. Os cabelos chegam, as perucas chegam aqui prontas pra nós. E as pacientes, tanto crianças como as mulheres, que é o nosso público maior hoje, o público-alvo. Elas pegam essa peruca aqui com a gente, nós fazemos uma triagem e ela escolhe a peruca. Nós experimentamos essa peruca aqui com a paciente. E ela escolhe a cor, tamanho, a forma do encaixe do cabelo. Se você também se sentiu motivado a fazer parte dessa campanha, é só levar o cabelo seco, com no mínimo 25 centímetros de comprimento, com ou sem química, até o hospital. Um gesto que transforma uma vida, por fora e por dentro. Tem algumas que chegam aqui com a autoestima baixíssima e sai com um olhar totalmente transformado. Tem muitas que saem assim, a gente passa aqui por várias emoções, porque elas choram mesmo, né? Porque realmente, pra gente que é mulher, é uma perca muito grande. Então, assim, é muito valioso ver o olhar de agradecimento de cada mulher, de cada paciente que vem aqui pegar essa peruca.